Oi meus cheiros, nem vou perguntar como vocês estão, eu sei que estão ainda muito triste, vocês só choram, saber que o choro de vocês afasta a minha flor da luz, saber que eu fico muito triste vendo vocês chorarem desse jeito, eu já disse pra vocês, tudo na vida acontece, quando tem que acontecer, e chegou a minha hora, e a hora da lana também, não sentimos dor, mas sei que causamos, nunca imaginei o tanto que vocês nos amavam, saibam que mesmo estando aqui no céu, eu estou olhando por todos vocês, e meu amor por cada um de vocês, só aumenta aqui no céu, e aqui é tudo lindo, eu lutei tanto pelo meu sonho, e consegui realizá-lo, quero que vocês continuem aí por mim, e estou longe, mas ao mesmo tempo, estou bem pertinho de cada um de vocês, não pode me ver, mas eu estou observando a todos, sou eternamente grato por tudo que fizeram, e ainda faço por mim aí na terra, a lana está mandando um beijo para vocês, vou contar um segredo aqui, mas não conto pra ninguém, eu e a lana casamos, e fiz a questão de entrar na igreja com a minha avó, no altar, eu observava cada passo dela, eu estava meio nervoso, mas um simples, calma amor, com calma amor dela, eu fiquei mais calmo, o Thales estava queimando, tudo que acontecia, e ele tem ciúmes da irmã, acreditam? mas ele foi bonzinho, e dividiu ela comigo, bom meu chefe, eu aguardo por vocês aqui no céu, e gostaria de fazer mais um pedido, não ligue para os comentários maldosos ao meu respeito, estou vendo vocês bastante nervosas, e batendo a boca, com essas pessoas, por um momento fiquei com medo, com medo de vocês, quando a saudade bater, escuto minhas músicas, mas não vai chorar, pois assim, eu chorarei aqui, estou cuidando de vocês, dos meus amigos, da minha linda família, meus pupilos, estão lindos demais da conta, puxou o mesmo pai, um dia vamos nos encontrar, e não esqueçam, amamos vocês até aqui no céu, meus eternos cheiros, um beijo do Cristiano Araújo, entrei em estado de choque, quase que perdi você, eu sei que acidentes são fatais, Nunca desista do seu sonho, só tem essa força de vamos lá, que a gente tem, você realiza o seu sonho, já não faz nenhum sentido, essa vida sem você, logo eu que te escolhi pra eternidade, eternamente viveria, sempre ao lado seu, Estou imaginando, você me esperando, linda lua pata, espere e vou chegar, E pra nós...